Música Veja o amor do Pai Espero que não posso entender Quão grande é o Seu amor E o quanto nos deseja As coisas deste mundo Não são nada de antes dele Pai infalível Que se comparar a Ti Veja o Filho de Deus O leão e o cordeiro dado a nós O verbo se encarnou Salvador da minha alma Sofreu por tanto amar a humanidade O Seu sangue é salvação Jesus, Messias O justo se entregou Não foi o fim Ele ressuscitou Abra o teu coração, igreja Cante Canta a minha alma Canta a minha alma Cante a minha alma Que amor tão grande Que amor tão grande Que amor tão grande Amigo e protetor Que me leva à verdade Traz luz pro teu perdido coração Até meu tempo aqui final Oh Santo Espírito 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 Faz em mim o teu querer Cante a minha alma 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 Que amor tão grande Que amor tão grande Que grande amor Meu Deus O que era e a de mim Prepararei o seu caminho Até o fim Por entre as nuvens Ele vem Bem alto eu Te darei o meu louvor Então virei Meu Deus Pra casa eu vou Aleluia Aplauda este Deus Ressalte o nome Deste Deus Mais alto Mais alto Regra a sua voz e glorifique O nome deste Deus Te adoramos Amém